Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR, aqui no Thales, no A, né? Fazer um vídeo que muita gente pede pra eu fazer, muita gente mesmo, principalmente a galera que tá querendo entrar no jogo, que tá querendo iniciar, tá? É falando sobre as classes, o que eu achei de cada classe, o que que tá acontecendo, qual a melhor, qual a pior, o que que tá dando bom aqui no jogo, tá? A gente ganhou aqui na GVG, né? O primeiro clã, ganha essa montaria por uma semana, tá? O líder ganha uma preta e a galera que é integrante ganha essa montaria aqui. Quem quiser vir pro servidor que a gente tá, a gente tá no ST11, tá? Será bem-vindo aqui na guilda. Teve alguns problemas, já conversei com a liderança já pra a gente melhorar isso aí. Então quem quiser pode tá vindo aí pra se juntar com a gente aqui no ST11, beleza? Vamos lá. Primeiramente, tá? Antes de tudo, de tudo, 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 por favor, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com todo mundo, tá? Compartilha com todo mundo esse vídeo aqui, beleza? Aqui no Tales a gente tem cinco classes, tá? Eu vou pegar aqui o placar, que é onde a gente vai conseguir ver todas. A gente tem o cavaleiro, o caçador, feiticeiro, assassino e músico, tá? Como é que são as classes? Eu vou falar mais ou menos um pouco de cada uma, as melhores pra você começar e as melhores em cada situação, beleza? Como fazer, como jogar, o que escolher, o que não escolher, beleza? Então vamos lá. Primeira classe que aparece aqui pra gente é o cavaleiro. O cavaleiro é uma classe, né, tanque, como todo mundo sabe, como todo mundo imagina, e é uma classe que ela é um diferencial, é uma classe que a princípio, né, é muito necessária. Nem em todo jogo, né, é muito necessária, mas aqui sim, os bosses são difíceis, é muito interessante que a gente tenha, sim, um cavaleiro. Vamos clicar aqui no Most, né, no Most, ele é o líder da guilda da gente, e você vê aqui que os atributos, né, das armaduras, de tudo mais, sempre vai ser focado em redução de dano, né, que vai dar um pouco de ataque. Mas se você for ver, o foco aqui da classe do espadachim, né, do cavaleiro, é de fato você tancar mais. Tem um que bate mais, que é a subclasse aqui do Kozuki, e tem o que tanca mais, que é aqui do Almost, tá? Então é uma ótima classe pra você começar, você vai ter bastante ajuda, tá? Você não vai sentir tão sozinho, porque é uma classe que realmente a galera vai precisar de ajuda, tá bom? Tem alguns servers que tem bastante, tem alguns servers que quase não tem, então é bom ficar de olho nisso daí, porque é uma classe, sim, super interessante. A classe que eu escolhi, né, o arqueiro, como sempre jogando de arqueiro, né, Então, é, o arqueiro já é uma classe mais de dano em área, né, então assim, é, os danos, os demeges, né, eles geralmente não são tão necessários, tem que ter, mas sempre tem muito, vamos dizer assim, né, São as classes que mais o pessoal vai gostar de jogar, né, que seria o caçador aqui, que é o arqueiro, o feiticeiro, que seria o mago, e o assassino, né, Então, são as três classes de demeges ali, que vão realmente dar um dano mais brutal, né, então você tem que tá ligado, eu tava em quinto e já caí pra, 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 pra sexto aqui só, durante isso daqui que eu tava falando. Então, assim, é, eu perdi alguns eventos, perdi algumas coisinhas esse final de semana, mas eu vou dar uma recuperada aqui no rank, né, não perdi as O's, mas não tá dropando muita coisa pra mim, Vamos torcer pra dropar nos 60, o nível do mundo hoje é 59, mas o que que o arqueiro faz? Pra eventos como o campo de batalha, que eu já postei aqui, pra eventos como a GVG, que o alcance do arqueiro é bom pra derrubar uma torre, né, são eventos que vão ser bons, Mas, por exemplo, na arena, ou eventos como o coliseu, é, fica mais complicado, né, a gente vai apanhar de muita gente, de muita gente mesmo. O gato tá aqui gritando, mas eu vou deixar ele gritando, que ele não vai entrar agora não. Então, assim, é uma classe que apanha muito fácil, mas dá muito dano. Então, a princípio, não é uma classe, assim, excepcional pra começar, mas se você gosta de dar bastante dano, sim, pode iniciar com o caçador como o arqueiro, Que tem a classe que é full dano, e tem uma classe que é controle, que é a do lobinho aqui, né, que o primeiro que tá com ela aqui é o bardoque. É uma classe que ela vai ter um pouco mais de controle, você invoca um lobo que vai te ajudar ali, então é legal, não, o paypal também é do lobo, tá. Então você tem uma classe ali que ele não vai ser tanto, tanto dano quanto a outra, mas também ela vai ter um controle um pouco melhor pra um duelo PVP e pra os demais, é, eventos do jogo. Feiticeiro, né, o famoso mago derretedor, né, então assim, é uma classe que é full dano, no início de todo o jogo, tanto arqueiro quanto mago, geralmente vai sofrer bastante, tá, vai sofrer bastante, Mas depois viram classes bem fortes, bem OP's de dano, né. Então tem o mago de fogo, que sempre é o que vai dar mais dano, né, e o de gelo que sempre vai controlar mais. Então, é, você que você quer dar muito dano, o de fogo vai dar mais dano do que o de gelo, mas o do gelo pra um PVP, pra um controle, acaba sendo um pouco melhor. Não é tão disparado assim, tipo, ah, é muito mais dano, são classes realmente de dano, então, mesmo aqui, né, tanto ele quanto o arqueiro, não é tão disparado assim, mas sim tem uma diferença que você tem que ficar atento, tá. Assassino, principal classe pra PVP no jogo, assim, disparado, é absurdo, tá, o tanto que o PVP do assassino é roubado, tá. É bem roubado mesmo, como assim roubado? É, se você vai na arena contra um boneco automático, eu como arqueiro, você tem trabalho de conseguir ganhar de um assassino, mesmo ele sendo ali, às vezes, 5K de RB a menos, no nosso caso aqui, né. Eu tô com 120, vamos dizer que é 115, um assassino, é complicado, mesmo que você vá com a build certinha, tudo é complicado de verdade. É uma classe bem OP, tem dois tipos de assassino também, é uma classe que eu não vi ainda exatamente a diferença entre os dois, mas sempre vai ser um que vai ser mais furtivo, né. Então, assim, tem mais controle, mas geralmente é o que vai realmente fazer a diferença, né, bater mais, porque vai ter mais controle, vai conseguir escapar mais. Então, é bem interessante o dano também, tá, então ele acaba derretendo o oponente, beleza. E, enfim, a última classe do jogo, que é o músico, né, a gente tem aqui o japa aqui, vamos botar aqui, porque essa é a principal classe do jogo. A principal de todas, todo mundo vai precisar de você, tá, tem pouquíssimos músicos aqui no servidor, e é uma classe que você não consegue fazer nada sem praticamente, né. Demora muito pra você ter um pouco de, vamos dizer assim, ser suficiente o seu poder pra você conseguir passar os eventos sem ter um músico. Porém, é uma classe que vai ser bem exigida de ajuda e etc, entendeu? Então, você tem que tá realmente disposto a querer ajudar, porque senão acaba que você se passa por chato, mas é uma classe que você vai ter algumas coisas ao seu benefício. Além do pessoal precisar que você cure, precisar que você ajude e etc, você também vai conseguir acompanhar os drops das pessoas, né. Então, se você tiver um pouco de inteligência, você vai acompanhando ali, a galera que tu tá ajudando, tu consegue comprar os equipamentos num precinho mais camarada, então acaba que você vai ter essa vantagem aí também, tá. Então, é uma classe focada em cura, é uma classe que vai ser realmente um controle, você consegue ter um dano legal com os parceiros, né. Então, você precisa tá realmente focando, né. É uma classe bem pequenininha, deixa eu ver se tem alguma menina aqui, ó, a Misty menina. Achei bem bonitinho os bonequinhos dela, né. Então, é bem fofinho, bem legal. Então, é uma classe que, por exemplo, a Misty usa o foco dos pets dela full dano. Então, ela cura com a habilidade dela, né, e os parceiros são full dano. Então, ela bate bastante porque os parceiros dela estão bem upados. Beleza, galera? Essas são as classes, né, do jogo, né. O assassino eu não mostrei aqui, né, deixa eu mostrar. Eu achei a skin do assassino bem da hora que ele tá usando a roupinha, mas é bem da hora. O mago também tem uma skin da hora, né. Então, são coisas muito da hora. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com todo mundo ao som do meu gato perturbando hoje. Tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.